O vice-prefeito de Farroupilha lista algumas das obras e ações que vêm sendo executadas pela administração municipal. Jonas Tomazini cita as obras de acesso aos bairros São Francisco e São José, o andamento dos trabalhos de pavimentação da primeira etapa da Avenida das Indústrias, a continuidade da pista de caminhada para Caravaggio e o recapeamento da Avenida Pedro Grandene. O vice-prefeito também detalha o termo de voluntariado, permitindo que cidadãos possam prestar serviços de forma gratuita para a administração pública. Jonas Tomazini inicia destacando algumas das obras que estão sendo realizadas pela cidade. É verdade, Leandro, nós teremos uma obra então ali que vai mexer na questão asfáltica, nós teremos recuso, nós teremos uma forma de entrar na rua Alexandre Bartelli, no bairro São José e também nas duas entradas do bairro São Francisco de uma maneira mais segura. A gente deu a ordem de início de obras e a empresa deve nos próximos dias iniciar efetivamente essa obra. A gente já pede para a comunidade que... Obra, né Leandro, a gente sabe, até em casa é assim, né? Vai gerar transtorno, faço parte. No primeiro momento vai gerar um pouco de transtorno, mas depois certamente vai ficar muito melhor. Essa é uma entrada da cidade importante que de certa forma ela foi esquecida comparada com outras que a gente tem aqui no município. Então nós queremos revitalizar, deixar essa entrada do nosso município também bonita. Nós fizemos já uma parte de pista de caminhada e ciclovia bem na entrada do bairro São José que vai ter... Ali a partir da Alexandre Bartelli em direção a São Luís. Isso, e nós vamos ter mais uma etapa e vamos ter também, ou seja, vai realmente revitalizar essa entrada do nosso município aqui de Farroupira. Nos próximos dias já inicia a obra. Deixá-la mais bonita, porque teve um período, não agora, mas um período no passado que ela esteve bem deteriorada, mais bonita e mais segura. Lembrando que isso é graças inclusive, Leandro, a municipalização desse trecho, né? Porque se ele fosse do Estado certamente nós não conseguiríamos... Não poderia haver intervenção nesses investimentos. Com certeza. Uma outra obra que está avançando também, que o prefeito Fabiano tem anunciado e tem colocado como uma grande prioridade, é o asfaltamento da Avenida das Indústrias. Aquela avenida, aquela rua que fica atrás aí da Tramontina, também da Trombine, né? Da Soprano, do lado da Soprano aí. As obras estão avançando, né? Estão avançando. A empresa tem mais, acho que em torno de 35 dias para terminar. Estão fazendo a parte da tubulação, que é a parte mais demorada, né, Leandro? Porque depois que estiver com o terreno pronto, o asfaltamento em si é a parte mais rápida. Em um, dois dias a empresa faz. Eu passei por lá e vi que realmente as obras estão adiantadas. É uma das etapas, tem uma segunda... Tem duas etapas, né? Tem duas etapas, tem uma segunda etapa a ser efetuada, mas já vai ser uma parte importante que nós vamos entregar certamente nos próximos dias essa obra. Essa primeira etapa é toda bancada com recursos da município? Sim, essa primeira etapa é recursos todos do município. Na segunda etapa nós temos uma emenda do senador Luiz Carlos Reins e temos também recursos do município. Certo. Mas então, em questão de alguns meses, tudo estará? Eu acho que até, provavelmente até o fim do mês de fevereiro, nós devemos estar com essa parte da primeira etapa pronta. Concluída, né? Concluída. E aí depois a segunda etapa, que está até a metade do ano, tudo pronto. Nós temos a liberação dos recursos que ainda não aconteceram. Depende do cronograma, né? Então a gente está com a parte de projeto aprovado, mas tem o desembolso financeiro que é do governo federal que a gente ainda não tem essa sinalização. Com certeza. Falando também em obras, nós temos a continuidade do projeto da pista de caminhada para Caravaggio, né? Está avançando, passando ali a estrutura da... já da Unimed, é isso, né? Sim, sim. Já está passando a estrutura da Unimed. Segue ali naquela parte que tem a sede Campestre, né? Do Clube do Comércio. E já tem a nona etapa que está iniciando a parte de escavamento, a subida do morro, né, Leandro? Então, agora são duas etapas que, como é a mesma empresa que venceu, a oitava e a nona etapa, ela vai, na verdade, andar praticamente em conjunto e, quem sabe, até a Romaria a gente possa entregar mais duas etapas da nossa pista de caminhada. Depois, Leandro, a gente passa a ter um trecho um pouquinho mais complicado para executar, porque ele não tem terreno no lateral, é um barranco, né? Então, ali vai ser um pouco mais difícil fazer projeto e, certamente, o custo para fazer essa parte vai ser maior. Até na gestão anterior... E vai ter um trecho também que vai ser uma dor de cabeça porque tem muitas hortências, né? Como lidar com tudo isso? É, isso tudo são próximos desafios. Talvez, até por isso, a gestão anterior, ela fez uma ponta e fez a outra, mas deixou essa parte do meio, de certa forma, para trás, porque talvez seja mais complicada, mas nós vamos fazer esse enfrentamento também. E esse projeto acontece com recursos governamentais via emenda parlamentar? Via emenda parlamentar. Tanto a oitava como a nona etapa, elas têm recursos de parlamentares. Não lembro agora os nomes de quem repassou esses recursos. Mas são recursos do governo federal. Sim. Claro, e tem a contrapartida do município. Legalmente, é o quê? É 10% ou 20% que o município coloca? Eu acho que, nesse caso, depende de cada emenda. Nesse caso, se eu não me engano, era 10%, mas com o aumento dos valores para fazer a obra, que aconteceu muito esse ano, vai dar mais de 10% de contrapartida. Certo. Dentro desse assunto, para fechar sobre obras, deixa eu te perguntar sobre a Avenida Pedro Grandene, porque a intenção do prefeito Fabiano Filtrinho, do governo de vocês, é recapiar toda ela de ponta a ponta. Até havia um primeiro momento de fazer só um trabalho mais emergencial. Não, mas agora vai ser feito um trabalho, segundo o secretário Argídeo, mais profundo, de tubulação, de saneamento. Mas ela vai ser refeita de ponta a ponta. Vai ser refeita de ponta a ponta. É uma entrada importante do município também. Na verdade, já foi alterada alguma tubulação ali perto da Grandene, inclusive. E falta agora, tem um pedaço que não tem tubulação. Nós vamos primeiro colocar, porque a gente quer fazer uma obra completa, né, Leandro? A gente quer primeiro, então, deixar a parte de infraestrutura feita, para depois fazer um asfaltamento que não seja necessário, daqui a alguns meses, está cortando o asfalto para trocar tubo estragado, para fazer tubulação. Então, a gente quer fazer esse trabalho de uma maneira, vamos dizer assim, planejada. Enquanto isso, a gente vai fazer a manutenção através dos tapa-buracos, que sabemos que não é a solução, mas para poder depois fazer uma obra mais robusta. Uma outra novidade também, e uma decisão, uma visão do prefeito Fabiano e do vice-prefeito Jonas, foi assinado durante a semana, assinado durante a semana em que o Jonas ocupava o cargo de prefeito municipal em exercício, o termo de voluntariado, que permite que pessoas, cidadãos do município de Farroupilha, prestem serviços legalmente para o município de forma graciosa, né? Voluntariado, outras palavras, de graça, né? Isso. Muito importante, Leandro, porque assim, a gente coloca muitas vezes, a gente acaba se fechando lá no gabinete e tem a nossa realidade, a nossa visão. É importante que nós tenhamos pessoas de fora que não estão no dia a dia e que possam nos alertar, sugerir e até mesmo criticar. E também usar das suas experiências nas suas áreas para poder contribuir com o município. Então, nós tivemos, através do trabalho do nosso secretário Coloda, já tínhamos alguns voluntários, e nessa última semana tivemos adesão, então, do engenheiro Gilmar Signori. O Gil, nós tivemos a adesão também da digital influencer, a Marina Guiço Tartarotti, da advogada Juliane Lázari, nós tivemos também da professora e também conhecedora do tradicionalismo, Helenice Girelli. A Giovana Bristotti. E também a empresária Giovana Bristotti. Cinco pessoas que assinaram de diferentes áreas, né, Leandro? Mas todas já com muita vontade de contribuir com os trabalhos que não é do nosso governo, mas sim do município. Como é que funciona? Quem aderiu a esse termo, a esse convênio, pode dedicar uma, duas, dez horas, o tempo que quiser? O acerto fica entre o secretário da pasta envolvida e a pessoa, Leandro. Nós vamos ter diversas situações. Tem voluntários, por exemplo, que se propuseram, na quinta-feira de manhã, estar junto ali com a equipe da secretaria para contribuir com o seu trabalho. Tem casos de pessoas que não têm essa condição, mas que vão, por exemplo, vou dar o exemplo aqui da Marina, né, que ela visita muitos locais aqui do município para fazer indicação para as pessoas visitarem na área do turismo. Ela vai fazer essas visitas e ela vai identificar, olha, lá no lugar tal, eu entendo que precisa melhorar isso e que o município poderia contribuir nessa área. Era uma situação que ela, quem sabe, enxergava, mas não conseguia passar para ninguém. Agora ela vai ter a condição de passar para que o município possa discutir. Claro, uma outra situação, a gente pode convidar a Marina para uma reunião num conselho, né, o Contur, por exemplo, para ajudar a participar e colocar a visão dela, que é essa visão renovada, mais nova do turismo. Então, acho que cada um vai ter uma forma de fazer a sua contribuição. Qualquer cidadão interessado em prestar alguma contribuição voluntária para a Prefeitura de Farroupilha deverá manter contato com a Gestão Pública Municipal. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. Música 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 Música